Homem condenado a 44 anos de prisão por matar a ex-sogra ganha liberdade. A justiça concedeu alvará de soltura para Albano Almeida Fonseca, de 42 anos. Ele cumpria pena no presídio de Nossa Senhora da Glória e agora vai cumprir pena em regime aberto até o dia 25 de dezembro de 2032. Até lá, ele vai ter que cumprir algumas determinações da justiça, como permanecer em casa das 8 da noite às 6 da manhã do dia seguinte. Não pode sair de Aracaju e deve se apresentar em juízo a cada 60 dias para informar e justificar as atividades. O crime aconteceu em 2003 aqui em Aracaju. Albano Fonseca não se conformava com o fim do namoro e foi à residência da ex-namorada onde acabou assassinando a ex-sogra Afacadas.